Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Campeão brasileiro em 1995, Sérgio Manuel segue acompanhando bastante o Botafogo. Em entrevista ao podcast Resenha com TF, o Meia defendeu mais tempo de trabalho a Luiz Castro para o clube ter resultados. Eu vejo que ele está tentando dar uma sequência, que nos brasileiros não estamos acostumados. Se fosse na Europa, normal. Mas no Brasil precisamos de resultado. Por isso eu digo, o Botafogo é um clube tão diferente. Por que nós não somos diferentes nisso agora? Deixa o cara terminar o ano. O torcedor precisa entender, ponderou Sérgio Manuel. Esperançoso com a SAF, o ex-meia reforçou a necessidade da contratação de um jogador para ser referência. Espero mesmo que o Botafogo tenha uma base legal, que o Luiz Castro tenha a chance de fazer a ideia dele dar certo. Precisa estipular um prazo e os resultados acontecerem, porque ele sabe o que está fazendo. O cara não pode ter tido resultados tão bons lá fora e chegar aqui e não conseguir. Tínhamos um elenco inchado. Ele está vendo quem está rendendo e quem não está. É natural que existam saídas, que venham reforços. Mas precisa vir também um nome que o torcedor olhe e fale, pô, esse cara já é estabelecido. Não é fazer loucura de cara que tem nome e não está rendendo. Mas pesquisar no mercado um cara em posição que seja fundamental no meio que centralize o jogo. Você paga caro quando alguém não rende ou não faz os outros renderem. Tem que ser um que valoriza todo mundo que está em volta dele. A torcida precisa ter uma referência. Completou. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.